Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal desta quinta-feira. O presidente Michel Temer tem reunião agora à tarde com ministros. O tema é a situação das cidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais. O acidente completa um ano. Vamos então ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo La Salve, que traz para a gente as informações sobre esse assunto. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, José Luiz, boa tarde. Participam desta reunião os ministros de Minas de Energia, Meio Ambiente, Integração Nacional e Advocacia Geral da União, além da presidente do IBAMA. Também estarão presentes os governadores de Minas Gerais e do Espírito Santo, representantes das empresas Samarco, Vale do Rio Doce e BHP Billington, que é uma anglo-australiana, todas responsáveis pela barragem de Fundão, além do presidente da fundação Renova, que foi criada neste ano para colocar em prática um acordo firmado pelo governo anterior com as três empresas. Este acordo foi firmado em março e homologado, ou seja, aceito pela justiça em maio, e ele prevê que sejam colocadas em prática ações ambientais e sociais na bacia do Vale do Rio Doce. Para isso vai ser constituído um fundo que vai contar com pelo menos 20 bilhões de reais, para que essas ações sejam implementadas a partir deste ano e pelos próximos 15 anos. Este acordo está sendo questionado na justiça pelo Ministério Público Federal, por, entre outros motivos, ter sido firmado sem que as populações que vivem às margens da bacia do Rio Doce tivesse sido ouvida. Fazendo uma retrospectiva do desastre ambiental, ele completa um ano depois de amanhã, no sábado, e ele ocorreu em 5 de novembro do ano passado, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais. A barragem de Fundão se rompeu, lançando cerca de 34 milhões de metros cúbicos de lama com rejeito de minérios sobre o distrito de Bento Rodrigues, que foi totalmente destruído, levando à morte de 19 pessoas, além da contaminação por meio da água de 40 municípios do leste mineiro, além do município de Linhares, no Espírito Santo. Cidades essas que ficam às margens da bacia do Rio Doce. Por conta de todos esses trágicos números, o desastre ambiental é considerado um dos maiores do mundo e o maior do Brasil, pelo impacto a fauna, flora, recursos hídricos e essas comunidades que se localizam às margens da bacia do Rio Doce. Só que toda responsabilidade cível, penal, ambiental é das três empresas, Samarco, Vale do Rio Doce e BHP Billiton, que recebem licenças ambientais para operarem as barragens. A expectativa aqui no Palácio do Planalto é que se faça um balanço das ações que já foram colocadas em prática pelas empresas e o que vai ser feito a partir de agora. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo La Sálvia. Boa tarde, bom trabalho para você. Nos quase 51 bilhões de reais arrecadados com o programa de regularização de recursos no exterior, 38 bilhões e meio vão ficar com o governo federal. O restante será dividido entre os estados e municípios. O programa regularizou quase 170 bilhões de reais de recursos no exterior, não declarados anteriormente à Receita Federal. O prazo para pessoas físicas e empresas aderirem ao programa de regularização de recursos no exterior, não declarados à Receita Federal, terminou nesta segunda-feira. O programa teve como objetivo colocar em dia a situação de bens e ativos de brasileiros fora do país. De acordo com a Receita Federal, aderiram ao programa 25 mil pessoas e 103 empresas. A regularização em ativos foi de quase 170 bilhões de reais e 50 bilhões de reais foram pagos em impostos e multas. Pelas regras sobre o valor regularizado, foi cobrada uma alíquota de 15% de imposto e de outros 15% de multa. Entendemos que foi um programa bem sucedido ao longo desses 210 dias que nós oferecemos para os contribuintes aderirem. É uma declaração voluntária, é um programa voluntário e os contribuintes tiveram a oportunidade de conhecer as regras, as normas. A Receita Federal, a equipe da Receita Federal buscou esclarecer todos os questionamentos. Além da instituição normativa, nós oferecemos perguntas e respostas com 50 questões. Além de oferecer um programa, uma solução tecnológica, como é característica da Receita Federal, uma solução tecnológica de declaração, chamada DECART, para o contribuinte poder aderir. Os contribuintes que não tenham aderido às condições de repatriação ainda podem regularizar os ativos, porém agora fora do programa. O contribuinte que aderiu ao HERT, ao Programa de Regularização de Ativos de Natureza Cambial e Tributária, ele, se ele apresentou a declaração, pagou o imposto e a multa, foi extinta a punibilidade em termos de crime contra a tributária, evasão de vias e lavagem de dinheiro consequente em relação a esses dois crimes antecedentes. Portanto, ele está regular perante o fisco brasileiro. Sabia que você pode participar do debate para atualizar as regras de adoção? Uma consulta pública está disponível até amanhã. A plataforma já recebeu mais de 750 contribuições da sociedade. Qualquer pessoa pode participar e dar sugestões pelo site pensando.mj.gov.br.adocal. Após o debate público, o Ministério da Justiça e Cidadania vai analisar todas as contribuições enviadas pela população. A expectativa é que a atualização da lei de adoção seja encaminhada ainda neste ano ao Congresso Nacional. Segundo o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas do Conselho Nacional de Justiça, há em todo o país cerca de 7 mil crianças e adolescentes aptos para a adoção. Por outro lado, são mais de 37 mil pessoas interessadas em adotar. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. 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 Obrigado.